Roda aí! Que babada é esse? Ai, gente, ontem fiquei chocada. Eu e o Juliano batemos um papo pelo WhatsApp. Isso deve ser mentira. Ele falou, será que é verdade? Será que é mentira? Como assim? O Thiago Leifert? É verdade. O Thiago Leifert estaria naquele momento que a gente fala na crista da onda, né? Porque é assim, ó. É, acabou no BBB. No BBB, bombando no The Voice. E ele substituiu durante aí três meses na dança dos famosos o Faustão, gente. Sim. E manteve a audiência, fez um baita sucesso. Como assim ele pediu pra sair da Globo? Pediu pra sair. E essa notícia tomou conta da internet ontem, né, gente? Porque ele apresenta a principal atração, uma das pelo menos, que seria o BBB, né? Agora a emissora que já perdeu o Faustão perde mais um profissional que tem uma grande audiência. Segundo o Thiago, a decisão foi difícil, mas necessária. Porque faz tempo que ele queria mudar de vida e que discute sua vida e é a possível saída da emissora desde o ano passado. Ele apresenta, então, a última edição agora que vai ter do The Voice Brasil. Não faz o BBB em janeiro? Não faz o BBB em janeiro. Daí, é claro que a internet quer saber quem vai fazer o BBB. Tá aquela loucura. Já tem muitos nomes aí que o pessoal tá falando. Gente, eu não vou, tá? Não vou fazer o BBB. Sei não, gente. Tô desconfiada. Desconfiada, viu? Eu não vou. Mas olha, eu achei o post dele interessante. Porque tava dizendo assim, ó, chega um momento da vida, o Thiago Leifert, dizendo que todo jovem precisa sair da casa dos pais e encarar o mundo. Eu acho que pra ele é muito isso mesmo, né? Ele se fez ali na Globo. Começou o repórter de esportes, depois apresentando o programa, daí passou a assumir o BBB, fez maior sucesso na frente do BBB. E agora também acho que ele ficou bem feliz apresentando o Domingão. Cara, o outro tá esquisito isso aí. Sabe o que eu acho? Você quer saber a minha opinião? Eu acho que ele se sentiu um tapa-buracos no dia que ele foi cobrir a folga do Faustão. Chamaram o Mion pra apresentar o Caldeirão, chamaram o Hulk pra assumir o Faustão e ele continuou fazendo o que ele já fazia. Eu acho que ele não ficou feliz com essa história. Eu não sei, Carol, porque na realidade... Eu acho que ele falou, quer saber? Eu tenho dinheiro pra isso, sou jovem, vou fazer outra coisa da vida. Não acredito, não acredito nisso. Porque, Carol, você pensa aqui, o Mion quando foi contratado, já foi contratado e todo mundo estranhou porque falava assim, o Mion vai fazer quatro meses o Caldeirão, até dezembro. Sim. Em janeiro vai ser Ivete, todo mundo. Mas como assim, como assim, como assim? As coisas agora começam a se encaixar. E outra coisa, Carol, se ele tivesse saído brigado da Globo agora, tipo assim, eu não quero mais... Não, eu não acho brigado. Não, mas assim, não quero ser o eterno tapa-buracos. Se eu fosse dono da Globo, eu não ia deixar ele começar uma edição do The Voice. Você ia falar assim, ah, você quer sair? Então sai agora. Eu não sei, gente. Mas a gente não sabe se vai rolar ainda. Eu acho que isso é um negócio que lá atrás foi decidido, ele fala que tomou essa decisão já há mais de um ano, que vinha amadurecendo. Eu acho, então, mas eu acho que a decisão pode ter sido essa mesmo, nesse momento. É o que eu penso, vamos esperar aí os próximos capítulos. O Thiago tem moral na Globo pra fazer o programa a hora que ele quiser. Também acho, tanto que ele fala, ele cita nessa nota, ele diz assim, ó, estou saindo, mas tenho certeza que posso voltar quando quiser. Por isso que eu acho que não teve briga. Eu acho que teve briga. Gente, quem nem é que ele ia fazer o Big Brother? Carol, ele trabalha quatro meses do ano no Big Brother e ganha aí três, quatro milhões comerciantes. Por isso que eu acho que tem uma mágoa dele. Por isso, por isso mesmo que eu acho que tem uma mágoa dele. Porque ganha bem, trabalha pouco? Mas então, mas por que ele não quis? Por que ele não quis? É isso que é questão? Não, mas ele já decidiu lá atrás, não sei se tem mágoa não. Ah, eu acho que tem. Ô gente, eu corto só dia cinco e meia da manhã pra fazer o Jornal da Geral. Esse programa tem três horas e meia diário, de segunda a sexta. Mas talvez você não tenha o pé de meia que ele tenha. Não, não tem nem a meia, quanto mais o pé. Eu não sei. Talvez ele esteja preocupado mais com a mulher, com a família, quer aproveitar mais a vida dele em família, quer viajar, quer sei lá. Porque eu não acredito que ele tá indo pra termina de TV, hein? Também acho que não. Onde ele teria a estrutura que a Globo dá? Também acho que não. E ganharia o que ele ganha na Globo? Também acho que não. Você convir que ele ia ganhar propaganda do montão de marcas? Claro, americanas. Nem sei tantas que são gente que passam lá no meu. Eu troco, troco marmita. Sei lá. Não sei. É, não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que alguma coisa fez ele tomar essa decisão agora, nesse momento. Você acha que não tinha sido tomada lá atrás? Eu acho que ele estava pensando nisso e que ele queria sim. E que ele tinha um prazo pra ele. Que ele se deu um prazo. Mas você acha que a Globo ia deixar, Carol, ele ficar? Porque se você chega aqui e fala assim, ó... Deixa eu ficar onde? Eu tô apresentando de voz ainda. Fala assim, ó... Eu tô magoada com a Rick. Eu acho que a Globo gosta muito dele. Eu tô magoada com a Rick. Seu Leonardo, olha, eu me senti preterida. Então, mas você que tá dizendo que foi esse discurso, eu não acho que foi esse discurso. Eu acho que ele chegou lá e falou assim, olha, gente, muito obrigada, mas agora eu vou cuidar de mim. Eu quero um tempo pra mim, eu já tinha decidido isso antes, então eu tô saindo, tá? Mas eu gostaria que as portas ficassem abertas pra quando eu voltar. E é claro que vão ficar, porque esse é o discurso dele. Eu tô dizendo que lá no fundo tem uma mágoa. Por isso que ele saiu. Será? Só o tempo de ir lá, né? Hoje você nem participou da Ana Maria Braga. Também não falou nada, né? Não, falou nada. Falou, 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 mas não falou nada. É, o programa da Globo, a versão oficial. É, vamos esperar os fofoqueiros aí de plantão, as pessoas que têm informações privilegiadas. Tão falando do Mion, tão falando do Tadeu Schmidt e tão falando da Ana Clara. Da Ana Clara também. Até alguém, alguns ontem saem, ah, saem falando da volta do Pedro Bial, não acredito. Não, 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 Bial tá na outra fase. Bial já era, é outra fase, é outra vida. Mas assim, é, o Tadeu Schmidt foi o último nome que apareceu. Mas eu acho muito possível o Mion, hein? Porque, ó, o Mion foi pro núcleo do Boninho, que é o diretor do Big Brother, onde tá o Caldeirão também. Mas eu acho que a cara dele... É, eu acho até que pode ser o Mion e a Ana Clara. Eu tava vendo, Carol, em alguns países aí, começaram a ter casais apresentando. Em Portugal, no novo Big Brother, é a primeira vez que um casal apresenta. E a Ana Clara vai bem, né? A Ana Clara vai bem. O povo gosta dela. Eu acho. É, a Gabi tá lembrando aqui, ela, Marisa Hort e o Pedro Bial, mas parece que a Marisa Hort me agradou muito, né? No primeiro BBB, né? Isso, ela não foi muito aceita pelo público, mas a Ana Clara já tem, né? Já tem, e ela é uma ex-participante que deu certo, né? Sim, que deu certo e que as pessoas gostam dela. Eu, isso é meio chata. Ah, eu acho ela meio sensual. Você acha bem? Eu acho ela meio sensual. Eu acho que ela... Assim como eu acho que vão errar se botarem o Tadeu Schmidt. Eu também acho que eu gosto de você, eu colocaria o Mion. Eu gosto do Tadeu Schmidt e o Ana Clara, eu acho, mas... Ah, é ótimo, é melhor a parte. Com o Big Brother de cavalinho, pode ser. O Big Brother animal, a gente quer o Tadeu Schmidt, mas se não for o Big Brother animal, for ser humano, a gente vota, então, no Marcos.